Do ponto de vista fisiológico, aquilo que é fundamental para você caracterizar algo como diarreia é você perder uma quantidade muito grande de força. Por quê? Quando a comida ainda está no nosso intestino, ela tem duas fases, vamos chamar assim, no intestino grosso. No Ayurveda existem duas palavras para cocô, ok? Tem uma palavra cocô antes do reto e tem uma palavra cocô no reto, ok? Vocês sabem que o intestino tem uma alça grande, aí tem aquele Szinho e depois ele tem um cano reto para baixo. Por isso que ele se chama reto. Então, nesse cano reto para baixo, ele já é chacrute. Ele já não serve mais para ser absorvido, ele só serve para ser evacuado. Ok? Então, o cocô que a gente deveria fazer, deveria ser o cocô do reto e não o cocô do intestino. Porque, considerando o reto aqui nessa frase, não o intestino, o resto do intestino. Ok? O outro que é o... É... É... Purisha. Eu acho que é Purisha. Paruxa. Não lembro agora, deixa eu ver. É... Ele tem uma função que é você absorver a energia que está ali na forma do que a gente chama hoje em dia de português de hidrólitos. É hidrólitos? Novata está meio... O ponto é que... Nessa parte do intestino, se a gente perde esse cocô antes dele ser absorvido, isso deixa a gente sem força. Ok? Porque a gente perde muito líquido metabólico que deveria ter sido absorvido. Entendido a definição de diarreia? Diarreia é quando a gente faz cocô da parte que não deveria estar fazendo cocô. Porque aquilo está passando em uma velocidade muito grande e o nosso intestino não está conseguindo ressecar aquilo adequadamente. Ok? Até aqui? A gente já vai entrar na parte de diarreia do tipo vata, do tipo cafa, etc. e tal. Ok? Cafa não. Cafa nunca tem diarreia. Só tem pita e vata. Então, a diarreia do tipo pita é uma diarreia que, no geral, vai ter pouco barulho saindo e vai ter muito som de... Pouco barulho, eu quero dizer, de fogos artifícios. Muito som de... Ok? Quando a gente faz o viretina, que é uma das purgações do ayurveda, o cocô sai bem assim. Cachoeira mesmo. Ok? Mas ele sai uma cachoeira sem, digamos, ar estar se manifestando. Ok? Até aqui? Essa diarreia, ela tende a ter o atributo de quente muito predominante. O xna. A diarreia de vata, ela tende a ter um atributo de fogos artifícios. Parará, 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 e sujar o vaso inteiro. Ok? Porque ao mesmo tempo que está saindo líquido, etc, está saindo gás ao mesmo tempo e fazendo com que aquele líquido saia todo vateado. Ok? Então, se você chega num vaso e ele está todo pipocado de fezes, aquilo é uma diarreia vata. Se você chega num vaso e você vê um líquido marrom, assim, esverdeado, e o vaso não tem quase nenhum sinal disso, isso é uma diarreia pita. Ok? Muitas vezes você não vai ver a pessoa evacuando em si. Você vai ter que analisar o que aconteceu depois. Ok? Então, só pela forma que aquilo se apresenta, pelo desenho, aquilo já é alguma informação. Ok? Até aqui? Então, a gente acha que o vata sempre vai prender o intestino. Não é verdade. Às vezes, o vata dá diarreia também. Ok? Porque o atributo de tchala, de agitado, em algum grau de instável, ele deixa o intestino prendendo e soltando. Isso é uma questão bem importante. Quando uma pessoa vira pra você e fala, meu intestino, às vezes prende, às vezes solta. Mas quando prende, prende mesmo. E quando solta, sai diarreia, diarreico, é vata. Ok? Isso é importante, porque no geral a gente vai escutar que o intestino de vata sempre só prende. E cafa, até onde eu conheço, não tem diarreia. Não corre esse risco. Ok? Tem diarreia. É. A minha esposa, ela acha que tem diarreia e cafa. A gente discute sobre esse assunto. Mas a diarreia em si, ela vai ser ou movida pelo atributo ushna do pita, ou movida pelo atributo tchala do vata. Não tem nenhum atributo no cafa que seja indutor de uma diarreia. O oleoso, ele não faz diarreia. O oleoso, ele faz muco. O processo de intenso da diarreia, ele é movido ou pelo atributo de tchala, ou pelo atributo de ushna, tixna do pita. Ok? Até aqui? O nome disso em sânscrito 3 é atisara, que é um estado onde tem muita agitação. sâra é um dos atributos de pita também. Tá? Então tem muito movimento no intestino. Isso não dá tempo dele manter as fezes como... É purixa? Eu estou com dúvidas... É purixa. Purusha é homem. Então, pelo menos de acordo com o que o Randazzo me explicou, A palavra purixa é mais adequado para ser as fezes num nível intestinal antes do reto. A palavra chakrut é mais relacionada às fezes no reto. Ok? E quando o purixa passa rápido demais e chega no chakrut, sem ser suficientemente absorvido, a pessoa perde força. Ok? Então não importa se a pessoa vai evacuar uma vez por dia, dez vezes por dia. Em si. É claro que tem poucas chances dela conseguir evacuar mais do que três, quatro vezes por dia e não está com processo de diarreia, mas... Isso não é impossível. O que importa, se a pessoa vai evacuar só uma vez e ela perde muita força, ela dentro de uma visão ayurvédica já está com diarreia. Ok? É claro que para ser diarreia, as fezes não podem estar bem formadas. Então, não é só... Na nossa cabeça ocidental, o que define uma pessoa com diarreia? Uma pessoa que está indo demasiada ao banheiro. Demasiada ao banheiro é... Se a pessoa está acostumada a ir uma vez, se ela está indo três, talvez isso já seja demasiado. Se a pessoa está acostumada a ir três, se ela está indo cinco, seis, talvez isso já seja demasiado. Ok? Mas, por exemplo, Quando a gente faz baste e a gente vai no dia seguinte mais vezes, a gente não está com diarreia. Por que a gente não está com diarreia? Porque o intestino está fazendo uma limpeza sem você ficar fraco. O problema da diarreia é que você pode morrer dela. Por que você pode morrer dela? Porque você pode perder força demais dela. Vocês alguma vez já tiveram essa capacidade de observação de ir no banheiro várias vezes? Quando é vomita, isso é muito claro. Mas na diarreia, isso não é tão imediato assim. Você ficar muito cansado porque foi no banheiro evacuar várias vezes? Vocês já tiveram alguma vez uma sensação dessa? Então, é porque a ideia do Ayurveda, e isso a gente já falou um pouco lá na parte dos malas, etc. É que o purisha, o cocô intestinal, antes do cocô do reto, ele dá força para o sistema. Quer testar essa ideia? Fica um dia com o intestino solto e vai andar de bicicleta, ou vai correr, ou vai fazer ashtanga, etc. Você vai ver que o teu corpo tem menos força quando o teu intestino não está forte. Então, para você ter força para fazer atividade física, você precisa estar com o teu Agni desocupado e teu intestino com purisha. Se você está com muita movimento intestinal e teu purisha está fraco, é como se você estivesse sem fundo no saco. Não tem essa frase? Saco vazio não para de pé? Não tem essa frase? No geral, a gente associa isso à quantidade que a pessoa come. Mas a visão ayurvédica dessa frase é que o fundo do saco é teu intestino. Ok? Se você fica com o intestino... Não estou falando da pessoa que se alimenta de luz, ok? Isso é uma outra questão. O cara passa por uma cirurgia espiritual, é uma outra questão. Mas para a pessoa, digamos, normal, Se o intestino não tem um amparo de fezes fisiológicas, que ainda não é as fezes escritórias, o corpo não tem força. Ok? Então, o que fazer nas fezes, na diarreia do tipo vata? A gente tem que diminuir o atributo de agitado. Como é que a gente vai diminuir o atributo de agitado? A gente, eventualmente, vai botar a pessoa numa banheira e deixar ela lá numa banheira morninha. Se isso for viável. Muitas vezes isso acalma ou apana. De uma forma mais pragmática. A gente passa um pouquinho de óleo morno, de gergelim ou amêndoa doce, na região da bacia da pessoa. Envolve isso. E põe um pouco de bolsa térmica na região da bacia, na região do rim. Deixa a pessoa na rede. Com o pé aquecido. Acamada, num bom sentido da coisa. E faz o vata parar. Ok? Esse morno, ligeiramente untuoso e estático, isso para o vata. Porém, uma outra coisa que pode ser feita é pegar o sumo do gengibre espremer o gengibre ou bater ele no processador e deixar tomar o sumo do gengibre a cada uma colher de... Depende, né? Mas vai ser ou de chá até sobremesa. A cada 5, 15, 30 minutos, etc. Porque isso dá uma bloqueada no apano e faz com que a pessoa tenha menos propensão a ter o processo de arreico acontecendo. Ok? Então, isso é uma das receitas que a gente usa no Viretina, no Ayurveda, para quando a pessoa já está evacuando bilha ali, etc. Está saindo aquele cheiro de ovo e a pessoa ainda está evacuando e o processo não parou. Ok? No caso da diarreia de pita, uma coisa que pode ser feita é ou a pessoa, se tiver com algum grau de fome, comer romã ou fazer o chá da casca da romã. Porque é uma coisa bem adstringente também e esfria. O gengibre é bastante adstringente e esquenta. Ok? Então, basicamente, o que a gente usa no Ayurveda é a horaça, a cacháia, para parar a diarreia. Poderia ser nin também, que seja, no caso do pita. Quando você precisa de coisas que sejam adstringentes e quentes, no geral, isso vai ser melhor para vata, a não ser que sejam verãozaço. E adstringentes e fria, no geral, para pita. Ok? Mas no caso de vata, adstringente e frio, também pode acontecer num verãozaço, num calor infernal. Então, romã, nin, coisas amargas, adstringentes, etc., podem ser usadas. Ok? Até a semente do coentro, mastigar a semente do coentro. Mas se ainda não chegou num nível de diarreia, assim, agudo, só um nível de diarreia inicial, uma das coisas que eu particularmente vejo que funciona muito na minha fisiologia é comer muita semente de girassol. Você pega a semente de girassol, resseca ela na frigideira ou no forno, joga ali uma semente de coentro em pó, que o pó, nesse caso, é melhor. Ele vai ter um efeito mais adstringente. Fica mexendo aquilo até virar cheiro de pipoca. Ok? E depois você mastiga isso. Essa aqui já ficou meio queimadinho e tal. Isso ajuda muito a ressecar o intestino do pita. E isso pode ser usado como um corretor quando as fezes estão ficando mais amolecidas. No caso do vata, como tem essa característica de muito barulho na evacuação, o mais importante é o vata ficar parado. E, eventualmente, fazendo algum tipo de mentalização no Moradara Chakra, trazendo consciência para a terra, trazendo consciência para a sola dos pés. Porque, muitas vezes, o vata tem a diarreia por ansiedade. Muitas vezes, o pita tem diarreia por ódio. Vontade de matar um. Ou um batalhão. Ok? E aí, depois, tem o processo do Sansar de Nakrama, que é de restituição do Agne, de comendo do 1 para 16, do 1 para 8, do 1 para 4, do 1 para 2, etc. Que é um outro tema. Algum dia, eu publico um vídeo sobre isso também. Mas vamos lá. Respondido a questão sobre a diarreia. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado em Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.gmail.com que eu te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 hari yong.